Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do 2John, estamos hoje para mais um vídeo da série Inferno de Balas, e o game de hoje é um clássico, um dos maiores de todos, os shumups, pelo menos que a galera adora ele, estão sempre pedindo para eu jogar de novo, é o Aero Fighters, na sua versão para o Sega Saturn, chamado Sonic Wings Special, essa versão também foi lançada para os arcades e também para o Playstation, então você pode procurar aí o que você vai encontrar para jogar em diversos lugares, hoje vamos jogar a versão do Saturno, que todas as versões são praticamente idênticas, bom, ele é um game de nave, na verdade, tecnicamente, ele seria um cool and up, e para quem não sabe o que é um cool and up, eu já fiz um vídeo explicando, inclusive selecionando aqueles que eu considero os 10 melhores de todos os tempos, dá uma conferida no card ou na descrição que vai ter esse vídeo aí também. Então voltando ao jogo, ele é um jogo de nave, um shumup, também um korean up, onde nós controlamos caças de guerra muito poderosas, tem direito a vários personagens diferentes, cada um de uma nacionalidade, e cada um com um poder de fogo diferenciado, um tipo de arma e um tipo de bomba diferente, é um jogo que pode ser jogado até duas pessoas, ele é bem difícil, e cara, é um dos mais divertidos, é um das que a galera mais ama, até hoje o pessoal pede e lembra muito, o pessoal lembra muito, porque muita gente conheceu a versão do Super Nintendo, era o Fighter, Sonic Wings do Super Nintendo, muita gente teve e jogou, alugou essa versão, inclusive é muito boa, eu já joguei ela aqui no canal há muito tempo atrás, recomendo que você dê até uma conferida. Bom, vamos lá, chega de mais papo, vamos conhecer o jogo, vamos cair para dentro? Então vamos embora aqui. Bom, já está tudo configurado, então vamos entrar direto no jogo, sem muita enrolação, vamos lá. E aí estamos na tela de escolha dos personagens, vamos jogar aqui, temos 10 personagens, inclusive eu já virei aqui com o Viking, né, uma dupla aqui, vamos jogar com o Keaton, o americano, vamos ver se ele é bom? Vamos lá. E começou galera, vamos embora. Cara, eu lembro que a galera jogava direto isso nas locadoras, né, era muito comum ter nas locadoras o pessoal jogando isso aqui, principalmente nas versões do Super Nintendo, né, a galera jogando isso aqui, entre uma partidinha de Super Star Soccer e outra, sempre aparecia alguém pedindo para jogar um pouquinho do Aero Fighters também, né, o Sonic Wins do Super Nintendo, né, era com batata. E quando você vê essas versões, né, para o Saturno e para o Playstation, as mais modernas, né, são versões melhoradas, né, esse Aero Fighters Special, o que ele tem de especial? Bom, ele é tipo uma mistura dos dois primeiros jogos da série, né, Aero Fighters 1 e 2, então ele tem cenários e personagens misturados dos dois primeiros jogos, e é bem interessante, aqui vai vir aquele raiozão no meio, clássico chefe do primeiro, Aero Fighters, um, a gente já sabe, né, já é rato de fliperama, né, parceiro, a gente já conhece esse estruque todinho, né, só que vocês vão ver que mesmo eu sendo rato de fliperama, né, tendo jogado a minha vida inteira nos fliperamas, e joguei muito isso aqui com meus amigos também, ainda assim a gente consegue errar e fazer muita bobagem nesse jogo, eu já fiz a primeira, usei a bomba ali no começo. Bicho, como esse jogo é difícil pra caramba, o que que acontece? Ainda tem uma coisa, ele, tem esse detalhe, o jogo já não é fácil, e quando você vira, ele fica ainda mais difícil, quando você volta a jogar com outros personagens novos que vão abrir. E outro detalhe, quando vai chegando perto das últimas fases, você não pode mais dar continue, quer dizer, você pode dar continue, porém você vai voltar pro começo da fase, né, você não vai dar continue, que, por exemplo, se eu perder todas as vidas e der continue, eu vou começar exatamente no mesmo ponto que eu morri. Isso vai acabar lá perto das últimas fases, lá, na verdade um pouco depois do meio do jogo isso já começa a acontecer, acho que é uma coisa bem irritante, né, cara. Então o que acontece? Eu até já virei esse jogo, nossa, quase que eu morri ali já no começo, já. Eu já virei esse jogo várias vezes também, né, sem o problema, jogando assim também, só que a gente vai ter que dar vários continue, porque é uma coisa meio irritante que acontece, né, a máquina rouba muito, e é uma coisa assim, meio aleatória. Então o que acontece? Pra prevenir de o vídeo ficar com uma hora de duração, uma hora e meia aqui, 500 continues, né, então a gente vai fazer o seguinte, nas últimas fases, onde quando começar a parar de poder dar continue de onde está, eu vou apertar o segundo player aqui, você tá entendendo? Porque tem um macete pra você burlar isso, quando o jogo para de deixar você continuar de onde você está, o macete é você apertar start no segundo controle, pra manter duas naves na tela. Então a única coisa que não pode acontecer é você e o seu amigo morrerem ao mesmo tempo, né. Mas se morrer um, o outro vai continuar logo em seguida, tem que ficar as duas naves na tela, né. Sempre. Tá entendendo? Pode até morrer um, mas tem que ter sempre um na tela ainda, porque se morrer os dois sem ninguém na tela, aí os dois vão ter que voltar pro começo da fase, né. Então pra prevenir isso, a gente vai ter que fazer pelo menos um macetinho aqui, sem vergonha, né. Isso desculpa pra vocês, né. Mas é justamente pro vídeo não ficar muito grande, né, cara. Ficar fazendo muita edição, né. Porque o vídeo muito grande também demora, fazer edição atrapalha também, né. E o objetivo aqui não é mostrar que eu sou um mega, hiper, hyper, ultra jogador. Que eu não sou, né, cara. Eu já falei isso em outros vídeos. Então é pra apresentar os jogos bons pra vocês depois correrem atrás também, pra jogarem sozinho ou com seus amigos, né. E Aero Fighter é uma excelente pedida, né. Sonic Wings aqui. É uma das melhores pedidas ainda mais pra quem quer se aventurar nos jogos de nave. Ó, faz no Mato Grosso. No Brasil. Esse jogo, ele também tem até uma curiosidade. Eu já até falei isso em algum outro vídeo, né. Em algum desses vídeos aí especiais. Sobre a trilha sonora. Foi feita pelo cara que fez a trilha sonora do game... Caráter Blazers, né. Também é da Video System. Uma trilha sonora bem bacana desse jogo aqui também. Mas não é, assim, uma coisa muito clássica, né. Não é, assim, uma música tão memorável. Uma trilha tão memorável quanto de outros jogos de nave, né. Geralmente, né. Bons jogos de nave tem sempre uma trilha sonora muito boa e bem memorável, né. São muitos jogos de nave que tem trilhas sonoras épicas e memoráveis, né. Desde Truxton, Twin Cobra, Thunder Force e tantos outros, né. Aero Fighter, ele tem uma boa trilha sonora. Ela é bem legal. Icônica até. Mas ela não é tão memorável, né. As pessoas não lembram tanto da trilha sonora desse game. Ah, meu Deus. Ela tá cheia de bomba. Desgraçado. Não tinha nada na tela. Só o tirinho do cara ali, maldito, cara. Ele apareceu e atirou em mim. Miserável. Mas é uma boa trilha sonora. Vale a pena ser escutada. Mas, digamos assim, não é nada espetacular, né. Mas é interessante saber que foi o mesmo compositor do Karate Blazers, né. Uma curiosidade interessante, né. Esses humildezinhos aqui, né. Aqui, todos os jogos têm os seus humildes, né. Aero Fighter são esses caçazinhos pequenininhos que aparecem ali do nada. Detonando com a nossa vida ali. É uma bombinha. Ah, é bom que quando a gente usa a bomba, você fica invencível por um períodozinho curto de tempo, né. Então, o lance, né, em qualquer jogo de nave, é saber usar as bombas no momento certo, né. Inclusive, tem até alguns jogos que botam a bomba automática, né. Então, quando você tá prestes a morrer, um tiro pegar em você e você não desviar, o jogo lança uma bomba automaticamente, né. Tem jogo que já vi que é bem burrinho, essa detecção, né. Porque vai tudo da interpretação da máquina, né. E, às vezes, a máquina interpreta que você não vai conseguir fugir. E você acha que poderia fugir daquele tiro, né. Então, acho que, de repente, não é nem muito bom. Mas é um recurso que já vi aparecer em alguns ótimos jogos de nave, esse recurso. É até interessante para a galera mais nova. Ah! Mas para os veteranos, talvez não seja tão interessante. Vocês veem que eu tô dando alguns moles aqui, né. Verdadeiros moles aqui. Agora sobrou essa parte do meio. É que os inimigos são duros na queda, são ruins de morrer, né. É só concentrar no meio mesmo, esquecer o resto. E acabar com ele. Esse jogo eu acho ele bem divertido, desde a época que eu joguei ele no arcade pela primeira vez, cara. Sempre achei ele muito divertido. Jogando de dois, ele fica um pouquinho mais fácil, cara. É uma recomendação aí. Se puder, jogar ele sempre com o irmão. Ai, caramba! Meu Deus! E aqui eu morri no bônus, né. Esse aqui é o bônus do jogo. É a parte que vai ficar vindo só item ali. Certo que vai vir alguns inimigos também. É um bônus bem sacana, né. A máquina joga um monte de item ali, mas joga um monte de inimigos se jogando em cima de você também, né. Mas tudo de boa, tranquilo. Pra prevenir uma morte, vamos deixar logo até ativada aqui a máquina, o segundo player aqui, ó. Se eu morrer, pelo menos já continuo daqui, não volta a fase, né. Esse é um recursozinho chulo. Mas, cara, em Aero Fighters, às vezes é necessário. Tive que já dar o primeiro e continuar. Caraca, vocês veem como é que o negócio é frenético, velho. Ah, que isso, cara? O que me empatou ali? Desgraçado, cara. Miserável. Uma pena, eu achei que não fosse dar o primeiro e continuar tão cedo, né. Mas acontece. Já perdi até uma vida, né. Primeira vida do primeiro e continuar já foi. Se eu ficar com zero vida ali, eu vou deixar sempre a máquina ativada ali pra evitar, né. De ter que voltar à fase, né. Ah. Só se eu tiver na última vida mesmo. Enquanto deixa ele tranquilo. Só tem aquele power-up ali, se eu pegar, a nave fica no máximo. Tinha ali um item pra pegar, cara. Bem mole. Esse chefe tem várias partes pra ser destruída, cara. Outra coisa, tem que estar sempre, constantemente, pegando esses power-ups. Porque os power-ups, eles vão caindo de força, né. O poder de fogo da sua nave, ele vai caindo sozinho. Com o tempo, entendeu? Então você tem que ficar constantemente. Ah, que isso, o que me matou ali, cara? Na hora que a gente morre, nem vê, cara, o que que matou. Ali, aparece inimigo pelas laterais, ele chega ali e dá um tiro na gente, cara. Desgraçado, cara. Nesse caso, eu acho que aerofighter seria interessante, se ele tivesse um tipo de bomba automática, né. Prevenir isso aí, ó. Inimigo vindo do lado ali te matar. Vê que é controlável o negócio aqui. O problema é a roubalheira. A roubalheira que mata. E aí, podemos escolher a fase. Vocês veem que eles mudam, né. Inclusive, se não me engano, mudam até o caminho para o último chefe. Você vai enfrentar vários chefes finais diferentes, de acordo com o caminho que você escolher, né. Isso é bem interessante. Ó. O jogo dá uma certa variedade. Um outro jogo também, que é bem marcante, é bem parecido com esse, é a série Strikers 1945, né. E aparece bastante inspirado em Aerofighters também. Parece até da mesma série, mas não são, né. Nem da mesma produtora são. Mas é bem interessante também. Inclusive tem para celular, cara. Eu tenho até no meu celular. Esse Strikers 1945 2. Se não me engano, tem até o 1 também, se não me engano, né. Agora eu não lembro. Sei que eu tenho o 2 no meu celular. Vale a pena ser jogado. Com o Tout Screen fica perfeito esse jogo de nave, né. Impressionante. É um dos melhores estilos para se jogar com o Tout Screen, né. Eu geralmente não gosto muito de jogar com o celular. Eu detesto jogar com aquele lance do Tout Screen, né. Mas de uma forma impressionante, os Shmups funcionam de forma perfeita ali. O Tout Screen. Muito bom. Recomendo que você pelo menos experimente, né. Sempre pegando os Power Ups. Para prevenir ali do Power cair de força, né. A gente perder o poder de fogo da nossa nave. Com o tempo, quase que eu faço besteira. As fases são todas sempre bem curtinhas, né. Mas são pedreira pura, não tenho dúvida. Já vou jogar logo uma bomba. Tinha muito canhão ali. Agora vai começar para o roubalheiro, tá vendo? Foi. Até que foi fácil. E aí, ó. Bora num desfiladeiro. Quando eu joguei da outra vez, joguei para um outro caminho diferente, né. E essa continuação da fase é diferente também. Bem interessante. Como eu disse, esse jogo aí é uma mescla dos dois primeiros jogos, né. Mas eu acredito que ele tem até algumas coisas novas também, né. Ou seja, meramente uma cópia dos outros dois jogos. O legal é que você vai virando e vai abrindo vários outros personagens. Vários aviões, né. E é bem legal. É bom para aumentar a longevidade, né. O fator replay do jogo. Se bem que ele já é um jogo que dá para jogar de duas pessoas. O que já, por si só, já aumenta o multiplayer. Ó, esse aí eu lembro que ele era um dos chefes no primeiro era o Fighter também, né. O que é que ele é um dos chefes no primeiro é um dos chefes no primeiro era o Fighter também, né. Caraca, eu consegui, cara. Eu tenho que dar continuo aqui e apertar no segundo player para não morrer, né. Prevenir uma morte aqui. Essa bomba dele, a boa do Keaton, ela elimina tudo na tela, né. Você fica invencível durante o tempo que a bomba está sendo executada. Eu vou pegar esse parápio logo. Já fiz encardido, hein. Caraca... Já fiz encardido, maluco. Escolhi essa fase. Eu lembro dela também, dos outros Aero Fighters também, em Moscou. Uma fase mais ou menos conhecida, né. A outra eu já não estava lembrando. O lance de não deixar o Power Up diminuir a força, né. Isso é importantíssimo, né. O problema é que nem sempre o jogo vai liberando Power Ups para a gente coletar, esse que é o grande problema. Puxa, não consegui destruir ele. Caraca, bicho ruim de destruir ali, hein. Muito bicho na tela, bicho. Tem até uma vidinha ali, ó. Nem esperava. Porque a cada 50, né. Isso, acho que é 50 mil ganha uma vida. Mas não lembro se com 100 ganha outra. Agora eu não estou lembrado. Fico ligado a jogar uma bomba, cara. A minha última, a derradeira bomba. Desgraçado. Agora babou, irmão. Que isso? Vamos lá. Quem vai vir agora? Ó, quantidade de bala que o bicho manda, cara. Ha, 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 ha. Ha, ha, ha. Ha, ha, ha. Pensou que acabou? Aí, ó. Acabou nada. Vamos jogar logo uma bomba antes que ele destrua a gente. Ainda tem mais uma forma? Caraca. Pelo menos é rapidinho, né. Pelo menos morre rápido. Se não me engano, já estamos chegando perto do final, né. Não tenho muita certeza. Mas eu acho que já estamos chegando perto do final. Se não me engano, é a última fase já. O jogo é bem curtinho mesmo. Agora ele compensa esse com uma grande dificuldade. Se você for jogar na moral mesmo. Sem fazer esse truque de apertar start no segundo controle. Você vai ver que o negócio é pedreira, meu irmão. Ai, caraca. Era só deixar, cara. Como que eu uso logo? Continue. Eu uso a bomba da máquina também ali. Ha, ha. Ha, ha. Ha, ha. Foi. Caraca, na hora que eu apertei a bomba, cara. Poco a bomba também, irmão. Ha, ha, ha. Se não me engano, aí vem o macacão, né. O macacão que vem nessa fase aí. O jogo tem vários últimos chefes diferentes, né. Depende também do caminho que você escolheu. Ha, ha, ha. E esse daí, se não me engano, é um dos mais difíceis, cara. Nem adianta pegar muito power up, cara. Se não me engano, vai vir agora o macacão. Quer ver? Pega uma bomba, irmão. Pega uma bomba, irmão. Ha, ha, ha. Caraca. E agora? Acho que esse não é um macacão não. Acho que é só essa ogiva mesmo. Cara, difícil isso aí. Pra vencer na moral, meu irmão. Até porque ele demora, né. Ele demora a morrer. Tem uma outra versão dessa fase que a gente vai enfrentando as ogiva e vai sair depois um macacão de dentro. Mas não foi esse. Mas não foi esse. Confundi. É o chefão do primeiro Aero Fighters, né. E aí, no caso ali, o cara tivesse morrido, parecia ali a imagem dele no céu, né. E aí, com esse final do game, né. Eu vou me despedindo de vocês. Agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até aqui. É... Não esqueça também de curtir o vídeo, né. Se você gostou. Se não está inscrito, também se inscreva, né. E se quiser ver mais, também não esqueça de dizer também que outros jogos de Naive vocês gostariam de ver o Tio John jogando nessa série, tá ok? Agradeço a todo mundo que assistiu até aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.